Abertura Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso amarecer Eu quero o meu peito Eu te chamei Eu te chamei Apesar No passado Apesar Apesar Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para ganhar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu te uso Eu te uso Eu te uso Glória a Deus Aleluia 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 Eu te uso Eu te amo 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 Obrigado.